I'll go! Pessoas que parecem ter nervos de aço, força e resistência são sempre um desafio. Conheça o fisiculturismo. O fisiculturismo é chamado cultura do corpo, né? O que você faz para construir o seu corpo é como se você estivesse cultuando o teu físico. Fazendo uma construção dele. Hoje em dia não é usado mais o nome fisiculturismo, e sim o bodybuilding. O esporte é uma boa dica para quem busca formas corporais perfeitas. Dois exemplos de atletas reconhecidos do fisiculturismo é o Charles e o Benedito. Eu sempre gostei de músculos, né? Então, assim, eu entrei para a academia no objetivo de desenvolver um pouco a minha massa muscular. E chegando lá tive o incentivo de alguns amigos que me levaram ao bodybuilding. Tenho 15 anos de treinamento, né? Quando eu iniciei eu pesava aproximadamente 40 quilos a menos do que eu peso hoje. E não é normal ver um bodybuilding andando na rua. Então, assim, mesmo de roupa tampada e tudo, geralmente cria alguma curiosidade nas pessoas. Mas, geralmente, quando a gente sai de camiseta, devido ao calor, alguma coisa assim, geralmente causa um impacto nas pessoas. As pessoas ficam, assim, meio encabuladas. Nós temos uma dieta que a gente tem que seguir, que é bastante rigorosa. E também um programa de treinamento muito mais forte do que o normal. Eu até, no meio desse ano, nunca pensei em competir. Mas, com o incentivo aqui dos instrutores da academia, que disseram que eu teria capacidade, eu comecei a competir e tirei vice-campeonato no campeonato mineiro. Quarto lugar no brasileiro. Qualquer um pode praticar o esporte? Sim, desde que tenha uma orientação médica e um treinador para estar orientando. Sérgio, como você vê o fisiculturismo nos dias atuais? Eu vejo o fisiculturismo como um esporte hoje em busca de autoestima, que as pessoas vêm em busca de um lazer, mas acabam virando um atleta. E aqui que eu tenho deparado a maioria das mulheres em busca e se identificando com essa nova modalidade que tem a se identificar e tem sido o ponte. Você acredita que o fisiculturismo vem crescendo em BH? Muito, muito. No entanto, é daqui de BH que estão saindo os grandes campeões. Autoestima, um corpo bonito, a vaidade, a alegria. Inscreva-se aqui. Obrigado.